Obrigado. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 11. Atos capítulo de número 11. Do verso 19 ao verso 26. Diz assim o texto. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, no entanto, cipriotas e sirineus, foram à Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé à Antioquia. Verso 23. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, alegrou-se e os encorajou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram uma considerável multidão. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Queridos, nós estamos em um ano onde temos feito uma declaração muito direta. Você sabe que todo novo ano nós temos um novo tema. E esse novo tema baseia as decisões, as atitudes da nossa igreja durante o ano inteiro. E na virada de 2023 para 2024, nós declaramos que esse é o ano em que seremos crentes contagiantes. Crentes contagiantes. E essa é a primeira palavra que eu trarei para a igreja, baseado nesse tema. Um tema que nasceu no coração de Deus. A palavra contagiante refere-se à capacidade de transmitir ou causar uma influência, emoção, comportamento ou qualidade de forma rápida e facilmente a outros. Quando algo é descrito como contagiante, é como um vírus ou uma atitude que se espalha e contagia os ambientes, pessoas e situações em sua volta. Segundo o chat GPT, um crente contagiante é alguém cuja relação com Deus e compromisso com os princípios cristãos são tão evidentes que inspiram e motivam outros a se aproximarem da fé. A aprofundarem sua espiritualidade e experimentarem uma transformação real, autêntica nas suas vidas. Apesar de ser uma inteligência artificial, definiu muito bem, né? Bem interessante. Mas, muito mais importante do que aquilo que o chat GPT tem aí para dizer, é o que a Bíblia tem a dizer. E esse texto é muito claro para nos ensinar o que é contagiar o mundo. E eu creio no meu íntimo que todo verdadeiro seguidor de Jesus deseja ser um cristão contagiante. Eu creio que ninguém aqui presente hoje nessa igreja realmente está satisfeito com o seu momento espiritual, com o seu nível espiritual. Na verdade, esse é o motivo principal pelo qual estamos aqui todos os domingos, porque reconhecemos que precisamos melhorar, que precisamos ajustar a nossa vida, alinhar a nossa mente, o nosso coração, a nossa forma de agir e reagir de acordo com a palavra de Deus. Mas, também precisamos entender uma coisa. Esse negócio de ser um crente contagiante é acessível para todas as pessoas. Não é privilégio de Abraão, de Moisés, Josué, ou do apóstolo Paulo, ou de um dos profetas menores, ou um dos profetas maiores. Não. Ser um crente contagiante é possível para todas as pessoas. E isso que nós temos construído ao longo desse ano. Encerramos, no domingo passado, uma série de mensagens que realmente provocou a nossa igreja. E nós colocamos a fundação do nosso ano, a fundação da nossa casa, a fundação da nossa mentalidade, dos nossos relacionamentos. Nós fizemos isso, foram cinco semanas, trabalhando, semeando, não foi fácil, mas nós chegamos até o final. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas hoje, o que nós precisamos entender de Deus, é que agora nós começamos acima da fundação. Deus quer nos levar para um nível maior de contágio da presença dEle. Ele quer nos encher ainda mais. E é por isso que eu tenho essa primeira palavra do ano. Uma igreja contagiante. Uma igreja que faz a diferença. E sempre que nós falamos sobre igrejas contagiantes, é impossível não pensar no livro de Atos. É impossível não pensar nos relatos do único livro histórico do Novo Testamento. Que talvez pudesse ser conhecido também como Atos do Espírito Santo, não apenas Atos dos Apóstolos. E esse livro marca o início da igreja e o protagonismo do Espírito Santo nessa terra. Na verdade, nós não vamos encontrar na palavra relatos como os relatos do que a igreja do primeiro século viveu na sua história, relatada nesse livro. Inclusive, queridos, se você for parar para contar o que acontece em Atos, você já fica contagiado. Porque nós vemos a conversão de milhares de pessoas em um curto espaço de tempo. Nós vemos dons extraordinários sendo constantemente liberados sobre a igreja. Nós vemos as consequências de um verdadeiro arrependimento que é capaz de transformar um legalista em alguém verdadeiramente espiritual. Um libertino em alguém que realmente ama Jesus e valoriza aquilo que é sagrado. Nós vimos também homens muito simples, mas que alcançaram uma posição de alta influência na terra. E começaram a influenciar o mundo por onde passava. Inclusive, a igreja do primeiro século influenciou o mundo com uma autoridade e uma intrepidez que nós nunca vimos antes na palavra de Deus. E nesse texto, no capítulo 11, Lucas conta que os apóstolos chegaram na região da Fenícia, na região de Antioquia, depois da morte de Estevão, após o desencadear da perseguição da igreja. E você sabe que o livro de Atos está todo conectado. Você precisa começar lendo do início para que você possa entender o que de fato está acontecendo. E no capítulo 1, nós temos uma direção de Jesus. Ele chega para os seus discípulos ali em Jerusalém e diz, olha, fiquem aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, então serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Deus derrama poder sobre a igreja com um propósito. E esse propósito é testemunhar sobre o Evangelho. É para isso que nós recebemos poder. Não tem um outro propósito, é para isso. E o que acontece é que em Atos 2, essa promessa se cumpre. Porque o Espírito Santo desce sobre aqueles apóstolos. Eram 120 homens que estavam ali no cenáculo, que começam ali um culto de adoração a Deus, que as pessoas vão chegando e chegando e chegando. E quando eles percebem, 3 mil pessoas haviam sido batizadas de uma forma impressionante. Um avivamento estava acontecendo em Jerusalém. Impressionante. Mas a promessa de Jesus era, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Essa era a direção de Jesus. Mas no capítulo 3 eles estão aonde? Em Jerusalém. Um ano depois, no capítulo 4, eles estão aonde? Em Jerusalém. Um ano depois, no capítulo 5, eles estão aonde? Em Jerusalém. No capítulo 6, eles estão aonde? Em Jerusalém. Do capítulo 6 para o capítulo 7, são dois anos, e eles estão aonde? Em Jerusalém. Até que Estevão começa a pregar de forma tão intensa, que eles não conseguem suportar a pregação do Evangelho através da vida daquele homem. Eles apedrejam Estevão, matam Estevão, e uma grande perseguição começa sobre a igreja, obrigando a igreja a se dispersar e avançar para regiões vizinhas. Então nós chegamos no capítulo 11, e no capítulo 11, agora os discípulos chegam em Antioquia, a terceira maior cidade do Império Romano, uma cidade importante. e acontece algo naquela cidade que fez com que, pela primeira vez na história, alguém fosse chamado de cristão. Aquela cidade foi contagiada de tal forma que eles disseram, esses caras aí se parecem com Cristo. E o que nós precisamos entender hoje é, quais são os traços de uma igreja que se parece com Cristo? Você está aí, querido? Está aí. Primeiro lugar, uma igreja contagiante permanece contagiada, mesmo em meio aos grandes desafios da vida. Olhe os versos 19 a 21. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, no entanto, cipriotas e sireneus, foram à Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Queridos, o texto conta que os discípulos que chegaram em Antioquia estavam fugindo de Jerusalém. O que estava acontecendo em Jerusalém? Quando Estevão morre, a perseguição se torna tão feroz que a igreja tem que fugir de Jerusalém. Eles mataram muitos, prenderam um monte. E esses discípulos que chegaram ali em Antioquia, a esposa chegou sem o marido, os pais chegaram sem o filho, o filho chegou sem os pais, eles não tinham emprego, eles não tinham aceitação, eles estavam fugindo, eles estavam fugindo de uma severa perseguição. querido, o problema do cristão naquela época não era porque ele chegou na igreja e alguém não cumprimentou ele não. O problema dele sabe qual era? É que se ele se descuidasse, chegava um soldado romano e matava ele na hora, só porque ele era crente. era isso que acontecia. Mas ele chega em Antioquia, debaixo de uma perseguição, uma pressão assustadora. E sabe o que eles fazem em Antioquia? Anunciam as boas novas de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque uma igreja contagiante permanece contagiada, mesmo em meio aos maiores desafios da vida. Eles não paravam. O tempo inteiro eles falavam de Jesus. Eles não se acorvardavam por medo de retaliação. Eles não pararam porque as coisas não estavam do jeito que eles queriam. Eles continuaram pregando a mensagem da salvação por onde passavam. Um crente contagiante permanece contagiado, cumprindo a sua missão, mesmo nos dias mais difíceis da sua vida. Quem é que está me entendendo, gente? E esse texto nos ensina isso? Deixa eu te fazer uma pergunta. As suas dores estão tirando do seu foco? As suas frustrações estão roubando de você a alegria da salvação? As portas que se fecharam estão te impedindo de ser intenso no cumprimento da tua missão? Será que você tem negociado o teu chamado e a tua fé só porque as circunstâncias não são aquelas que você gostaria que fossem? Sabe por que é importante falar sobre isso, queridos? porque só existem dois perfis de pessoas aqui hoje. As que estão enfrentando desafios e as que em algum momento desse ano vão enfrentar. Eu queria te dizer que você não vai ter dias difíceis em 2024, mas eu não posso dizer isso. Primeiro porque é mentira e segundo porque talvez você já esteja tendo. e essa é uma verdade. Mas se você condicionar a tua fé o cumprimento do teu chamado a tua intensidade no reino ao momento que você vive você estará fadado a fracassar na corrida da fé. Você não irá prevalecer. Se você deixar para cumprir o teu ministério com êxito, com excelência só quando as condições melhorarem não vai acontecer. Deixa eu te falar uma coisa. a vida cristã não é sobre um cenário favorável e sim sobre uma fé inabalável. Essa é a vida cristã. E essa fé inabalável nos capacita a continuar prosseguindo para o alvo mesmo no dia em que nós estamos enfrentando as maiores lutas da nossa história. Essa é uma verdade. E a grande pergunta é como que aqueles homens e mulheres como que eles conseguiram ter tanta intensidade para ganhar uma cidade inteira para Jesus? Como? Passando por tantas coisas. Sabe por quê? Porque eles eram maduros. A fé e a intensidade deles não eram circunstanciais. Não dependiam do momento. Eles tinham uma fé consistente. E também porque eles entendiam que se por obedecer a Deus estavam passando por aflições ou Deus trariam o livramento ou cumpririam um propósito maior. Eles tinham essa clareza. Sabe qual é o nome disso? Maturidade. Você quer a definição de maturidade? É a capacidade de fazer o que é certo mesmo quando tudo coopera para que você faça o que é errado. Maturidade. Sabe o segundo motivo pelo qual eles continuavam contagiados porque eles não paravam. Diga, eles não paravam. Pastor, qual o problema de parar? O problema de parar é que quando você para diante do mar vermelho ao invés de você olhar para a visão da promessa você começa a ouvir o barulho dos carros dos egípcios chegando. E ao invés de ter fé na promessa você tem medo daqueles que querem roubar a tua promessa. Toda vez que você para você começa a retroceder. as vozes do passado deixa eu te falar uma coisa o teu passado ele sempre quer te trazer de volta mas aquele que está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo. Mas todos os dias precisamos lembrar disso. O teu passado quer te puxar e o Senhor quer te empurrar. Israel parava e olhava para trás e eles pensavam não era melhor voltar para o Egito? Sabe, não era melhor voltar para aquele namoro sujo pelo menos você não estava sozinha, né? Não era melhor voltar para aquele ministério mais ou menos aonde você servia mais ou menos e você não tinha o trabalho de ter que cuidar de gente e se pular de gente e ouvir coisas que você não gosta? É ou não é verdade? Muitas vezes nós olhamos para trás mas querido se você quiser prevalecer em 2024 e contagiar o mundo com a glória de Deus você não pode parar. Olha para o teu irmão e fala você não pode parar você não pode parar o teu passado te quer de volta e queridos o maior propósito dessa perseguição foi tornar cumprida a ordem de Jesus qual era a ordem de Jesus? Sejam minhas testemunhas em Jerusalém Judeia Samaria até os confins da terra e eles estavam onde? Jerusalém então Deus manda a perseguição para que a igreja seja obrigada a se dispersar e dessa forma o evangelho chega a outras nações chega no Brasil chega na sua casa chega na minha casa louvado seja o nome do Senhor Jesus foi isso que aconteceu eles se dispersaram pregando a palavra a perseguição empurrou a igreja para o centro da vontade de Deus eles pregaram no mundo inteiro sabe queridos isso aqui é fundamental para você entender sabe por que a gente precisa entender melhor os dias difíceis? porque geralmente nós pensamos que a perseguição o dia mal e os problemas são obra do diabo ou da injustiça de Deus mas eu queria que você entendesse que muitos problemas que você chama de obra do diabo é Deus te tirando da zona de conforto para que você entre na zona de conquista se você está entendendo você diz glória a Deus eu estou é Deus te empurrando e se você entender isso nada vai te parar e o novo testamento nos ensina isso o tempo inteiro porque você vê Paulo na prisão acorrentado a um soldado romano no corredor da morte vão matar Paulo e Deus chega para ele e fala escreve uma carta aos filipenses e nessa carta você vai falar sobre alegria você vai falar sobre vitória sobre ansiedade você vai falar sobre brilhar como estrelas no mundo depravado e corrompido e ele começa a escrever essa carta e no capítulo 1 verso 12 sabe o que ele diz? eu escrevo essas coisas para que vocês entendam que aquilo que aconteceu contribuiu para o progresso do evangelho eu fui agredido eu fui preso eu fui injustiçado para que o evangelho chegasse a quem jamais chegaria porque Paulo foi preso ele pregou o evangelho para a guarda pretoriana inteira a guarda de elite do imperador ouvir o evangelho porque Paulo estava na prisão irmão tem prisão que você está que é propósito de Deus para abençoar pessoas impressionante como Paulo nos ensina entenda uma coisa se você está passando por uma aprovação no caminho da obediência a Deus fique tranquilo porque provação na vida de quem obedece a Deus é o início da aprovação dele na sua vida você precisa ter certeza disso o que nós passamos irmãos para conseguir aprovação para começar a obra irmão pensa na batalha para levantar aquela igreja ali pensa na batalha é pastor o diabo está furioso sempre esteve mas não é o diabo não irmão é Deus dizendo eu só vou liberar a nova estação quando vocês estiverem preparados sabe o que eu vou fazer antes? eu vou mandar uma série chamada a chave do tesouro para tratar o fundamento da igreja sabe o que eu vou fazer antes? eu vou tratar os adolescentes da igreja sabe o que eu vou fazer antes? eu vou tratar os jovens da igreja sabe o que eu vou fazer antes? eu vou tratar os casamentos da igreja eu vou tratar os filhos da igreja eu vou tratar até os idosos os avós estão sendo tratados eu vou tratar o pastor vou tratar a esposa do pastor eu vou tratar as filhas do pastor eu vou tratar todo mundo porque o que eu tenho é tão grande que eu quero que vocês estejam preparados e é isso que nós temos que entender é obra de Deus Deus só prova quem Ele quer aprovar louvado seja o nome do Senhor e quando os habitantes de Antioquia conseguiam ver aqueles crentes chegando debaixo de perseguição tinham perdido entes queridos amigo, uma luta só mas eles pregavam uma mensagem de salvação de esperança, de transformação e de perdão e eles diziam, não tem como resistir não tem como como é possível tanto fervor em meio a tanta dor eles contagiaram aquela cidade ei, ou você será contaminado pelo sofrimento ou será contagiado pelo poder de Deus você tem que fazer uma escolha porque Deus escolheu te contagiar e te usar para nos dias mais difíceis da sua vida ensinar que a vida não é sobre um momento mas é sobre uma decisão Jesus é meu Senhor no dia bom e no dia mal e no tempo certo Ele vai me honrar a promessa vai se cumprir e o nome dEle será glorificado aleluia louvado seja o nome do Senhor segundo uma igreja contagiante prega o evangelho a todas as pessoas diga todas as pessoas você pode ler comigo os versos 19 e 20 os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia Chipre e Antioquia anunciando a mensagem apenas aos judeus alguns deles no entanto cipriotas e sireneus foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus uma parte da igreja dispersa chegou em Antioquia e começou a pregar o evangelho mas somente aos judeus eles alargaram o campo geográfico mas não alargaram o campo étnico e eles não fizeram isso por maldade eles não tinham entendido ainda que o evangelho não era apenas para os judeus mas era para todas as nações eles estavam escolhendo para quem pregar se você não é judeu eu não prego para você era assim que eles agiam eles selecionaram e sabe queridos depois chega um outro grupo e esse outro grupo percebe nós estamos na terra dos gregos eles precisam do evangelho e eles começam a pregar para os gentios que eram os povos não judeus e a igreja de Antioquia se torna uma igreja aberta a todos a evangelização dos gentios começou ali e chegou na gente e a gente lê esse texto e fala assim nossa que absurdo mas sabe qual é a verdade muitas vezes nós nos parecemos com o primeiro grupo porque nós escolhemos para quem nós pregaremos o evangelho nós geralmente vamos naqueles que nós achamos que estão mais sensíveis o beberrão a gente não procura o mulherengo a gente não procura o mentiroso a gente não procura o fofoqueiro a gente não procura aquele que fala muito palavrão a gente não procura por quê? porque nós estamos selecionando não aquele ali se eu falar vai dar certo e sabe qual é a verdade nós estamos selecionando tanto que muitas vezes não estamos pregando para ninguém é ou não é verdade mas o evangelho é para todas as pessoas todas as pessoas nem sempre nós fazemos isso de forma voluntária às vezes nós nem percebemos porque às vezes nós não acreditamos no poder que há na pregação você sabe que nós temos uma igreja lá em Moçambique e ano passado foi a plantação dessa igreja a inauguração e nós iremos lá tá ok então quem quiser nos próximos meses eu vou lançar uma caravana lá para Moçambique quem quiser tá bom nós vamos lá e vamos plantar mais igreja lá tá vai acontecer e eles chegaram lá e eles contaram que lá na África tem regiões que não tem prefeito presidente sabe quem é que manda? o feiticeiro tem pelo menos oito mil feiticeiros oito mil é ele que diz a lei ele é tipo uns tribunais que tem nos países ele cria a lei ele julga a lei ele que faz tudo entendeu? é mais ou menos isso ele que manda lá e aí ele conta que um missionário foi levado por Jesus para aquele lugar e quando ele chegou lá ele falou eu vou pregar na terra que o feiticeiro manda como é que eu vou fazer isso? aí Deus disse para ele abra uma escola sabe o que ele fez? abriu uma escola e sabe quem foi estudar nessa escola? o filho de quem? do feiticeiro e pensa num moleque ruim desbocado ignorante mexia com as meninas se envolvia sexualmente com um monte de meninas da cidade e nada acontecia com ele sabe por quê? porque era filho do feiticeiro mas esse menino foi alcançado pelo evangelho na escola ele se converteu e aí um dia o feiticeiro chamou o missionário para jantar na casa dele aí o missionário chegou para a esposa e falou olha foi muito bom conviver com você porque assim chegou a minha hora eu entrego o meu espírito Senhor e ele chegou lá cheio de medo e quando ele entrou o feiticeiro chamou a família inteira ele tinha mais cinco filhos botou todo mundo em filho e disse assim eu não sei o que você fez com o meu filho mas faço o mesmo com todos os outros porque o meu filho mudou sabe o que é isso? é o poder do evangelho que é pregado a todas as pessoas a família do feiticeiro se rendeu a Jesus porque aquele missionário não se acovardou ele pregou para quem Deus mandou impressionante esse testemunho impressionante o que eu quero dizer é que Deus não nos chamou para escolher quem pregar mas para pregar a todos e as vezes nós estamos nos nossos ambientes fora daqui e nós vamos selecionando as pessoas esse cara não esse aqui é da farra esse é muito promíscuo esse aí não vai querer nada com Deus você nem sabe que esse cara está destruído por dentro que essa sua amiga que passa o dia inteiro na academia que cultua o corpo está sofrendo por dentro e ela precisa do evangelho e as vezes nós estamos negando o evangelho a essas pessoas nós estamos selecionando e sabe o que que isso acontece? porque nós estamos mais preocupados com o resultado da pregação do que com a própria pregação mas quem é que convence o homem do pecado da justiça e do juízo? o Espírito Santo e quem é que tem o chamado para pregar o evangelho? a igreja então nós fazemos o nosso papel e ele faz o dele nós lançamos a palavra e o Espírito Santo faz aquilo que nós não podemos fazer amém? o que eu quero te dizer querido é que no nome de Jesus Deus está te chamando a sair daqui hoje e pregar o evangelho para todas as pessoas que você encontrar nessa semana para todas as pessoas ah pastor mas eu já sei que tem que pregar eu sei mas você está pregando porque uma coisa é saber outra coisa é fazer e a desgraça do evangelho é o crente teórico ele sabe de tudo ele só não faz nada mas ele está tão preocupado assim com a escatologia com os sete selos com o pós-milenismo com o milenismo ele só não quer ganhar as pessoas para Jesus ele não quer porque ele não está focado mas a atitude prega o evangelho a todas as pessoas amém? nós viveremos uma multidão de conversões nesse ano aqui nós viveremos isso e já tem acontecido louvado seja o nome do Senhor mas em terceiro lugar em penúltimo lugar eu aprendo nesse texto que uma igreja contagiante encontra a graça diante de Deus e das pessoas você pode ler comigo os versos 22 e 23 notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé à Antioquia este ali chegando e vendo a graça de Deus alegrou-se e os encorajou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração irmãos o que estava acontecendo em Antioquia era algo inédito não era apenas um avivamento mas era um avivamento em meio aos gentios pense em algo sobrenatural os judeus não estavam entendendo nada era algo que nunca havia acontecido eles não entendiam nem que o evangelho era também para os gentios mas não estava só sendo pregado estava acontecendo um avivamento na terceira maior cidade do Império Romano algo impressionante então a igreja de Jerusalém que é a igreja mãe envia uma pessoa para investigar o que estava acontecendo no nome dessa pessoa Barnabé e ele chega naquele lugar e queridos Barnabé não era qualquer um Barnabé era um homem cheio de Deus o texto descreve como cheio de fé de bondade e cheio do Espírito Santo era alguém que estava acostumado a perceber o mover de Deus a discernir o que era de Deus e o que era do homem e quando ele chega em Antioquia irmãos quando ele chega no culto quando ele chega na cela quando ele chega nas conversas entre os irmãos ele se alegra e diz Deus encontrou graça sobre essa cidade a graça de Deus nesse lugar ele viu um transbordado a graça e sabe queridos uma pergunta nós precisamos sempre fazer será que quando as pessoas chegam nessa igreja elas veem a graça de Deus nesse lugar será que quando as pessoas chegam na sua cela elas veem a graça de Deus naquela cela será que quando as pessoas chegam na sua vida elas são contagiadas pela graça de Deus na sua vida é uma pergunta que nós temos que responder o que é que as pessoas pensam sobre você será que você é alguém empolgante que tem uma fé vibrante marcante será que você recebeu graça do Senhor será que você é uma pessoa contagiante é uma pergunta que temos que responder ué pastor mas a graça não foi liberada sobre todos que se renderam a Cristo foi sim mas a graça tem duas faces a graça é salvífica e é capacitadora ela nos salva e nos capacita pra que? pra contagiar o mundo com a graça e com o poder de Deus quando a graça de Deus nos alcança ela não somente nos redime mas ela nos capacita pra ter uma vida que flui uma vida que nos leva a frutificar nós somos capacitados a ser frutíferos não apenas fazer dinheiro não apenas prosperar financeiramente não apenas ser famoso por algo que fizemos mas frutificar no reino de Deus o que eu queria que você entendesse é que não é normal um crente não ser frutífero não é normal um crente não ser cheio da graça de Deus não é normal não é normal um crente não ser abençoado não prosperar não é normal um crente não frutificar no ministério viver cabisbaixo ser enrolado com dinheiro o tempo inteiro não é normal um crente ser enrolado nos relacionamentos não é normal porque o crente recebeu a graça de Deus ela nos salva e ela nos capacita pra viver em vitória em qualquer circunstância eu não estou dizendo que o crente não tem dias maus eu já falei sobre isso hoje mas o dia mau não define a nossa história porque a graça do Senhor está sobre a nossa vida o choro pode até durar uma noite mas a alegria sempre vem pela manhã o crente não anda cabisbaixo com o semblante caído o normal é o crente encontrar a graça diante de Deus e ter uma vida que flui uma vida que avança foi isso que aconteceu em Atos 2 quando o Espírito Santo desce sobre a igreja de Jerusalém eles caíram na graça do povo todo mundo que chegava no culto se convertia se batizava e o Espírito Santo agindo se movendo dois sendo liberados e a igreja sendo potencializada a Bíblia fala de muitos homens e mulheres nos quais Deus encontrou graça Noé encontrou graça diante de Deus e por isso ele recebeu uma revelação eu vou destruir o mundo e eu te escolhi para ser o libertador quem acreditar no que você falar vai ser liberto do dilúvio olha a graça do Senhor sobre a vida dele Abraão encontrou graça no Senhor é um fato a Bíblia diz que Maria encontrou graça no Senhor gerou o Salvador o Redentor é a mulher mais famosa da história admirada em muitos lugares porque encontrou graça prosperou Moisés Josué José eles prosperaram porque quando nós encontramos graça aos olhos de Deus a nossa vida flui a nossa vida anda amém nós precisamos ressignificar a graça nos capacita para romper com aquilo que nos limita eu creio que é uma estação de ruptura na vida daqueles que estão mergulhando no oceano da graça de Deus que você vai romper com aquilo que te limita com aquilo que tem te travado com aquilo que tem te limitado você vai parar de andar de viver a tua vida com o freio de mão puxado você se esforça não sai do lugar mas a graça vem para te capacitar para que você flua na graça no oceano de Deus e o nome dele seja glorificado em nome de Jesus quando a graça vem ela é notória a vida flui o ministério flui a célula flui frutifica a nossa vida avança eu vi uma coisa nesse fim de semana muito importante sabe por que que às vezes nós não ganhamos pessoas para Cristo porque nós não estamos o representando bem porque se nós representarmos Cristo devidamente ninguém vai resistir ao que ele pode fazer na vida deles essa é uma grande verdade será que a pessoa olha para você que é um cristão ela fica inspirada ela fica motivada ela diz cara eu preciso viver o que esse cara vive eu preciso desfrutar do que ela desfruta eu preciso ter o que ela tem será que você motiva as pessoas será que você impulsiona será que você inspira deixa eu falar uma coisa para você que lidera e não tem tido êxito na sua liderança as pessoas as pessoas podem até gostar de você mas elas só se submeterão a tua influência como um líder quando verem resultados na sua vida quando verem que vale a pena acompanhar você porque querem viver aquilo que você está vivendo quem é que está entendendo gente ou seja nós precisamos mergulhar na graça de Deus ah pastor mas eu não tenho vivenciado essa graça existem fatores que limitam a graça são dois é a falta de obediência e a falta de capacitação tem coisa que Deus já queria ter feito na sua vida mas ele não fez porque você ainda não obedeceu tem coisas que Deus já queria ter feito na sua vida mas ele não fez porque você não se capacitou o suficiente para receber o que ele tem para você e quando a gente não obedece nós estamos dizendo para Deus Deus eu não estou pronto quando eu não me capacito eu estou dizendo para Deus Deus eu não estou pronto você não pode me promover porque eu não estou pronto tem alguém me entendendo gente obediência e capacitação algumas portas só se abrirão quando você obedecer quando você mudar de fase quando você realmente se transformar em quem Deus te criou para ser um crente contagiante um crente que tem uma fé inabalável um crente que contagia por onde passa alguém que ama Jesus sobre todas as coisas alguém que teme ao Senhor de verdade alguém que ama a sua palavra alguém que prega o Evangelho alguém que ama pessoas outro dia perguntamos ao pastor Ebi Huber você deve conhecê-lo ele é o pastor sênior da Paz Church são 50 mil membros no mundo mas quando você encontra cada um você percebe que a chama está acesa em todos eles a igreja tem a mesma essência e a gente perguntou como é que você fez para com 50 mil membros conseguir cultivar essa essência sabe o que ele disse? ele disse assim nós paramos de focar apenas em ganhar em pessoas e focamos em nos tornarmos cristãos saudáveis confiando que Deus enviaria as pessoas para uma igreja saudável pensa numa chave que vira pensa no princípio poderoso deixa eu te perguntar você é uma pessoa saudável? você é fisicamente saudável? você é emocionalmente saudável? você é espiritualmente saudável? você é uma pessoa que tem estabilidade? ou você é alguém inconstante? ou você é alguém que parece que é um um dia e é outro no outro dia? porque isso faz toda a diferença será que você é alguém empolgante? alguém que desafia pessoas? essa é a grande pergunta essa semana eu estava na conferência chegou a ligação eu ia subir para pregar tio da Rafa infartou jogando bola você está em dia aí com o seu exame cardiológico com a sua saúde a gente acha que nunca vai acontecer com as vezes graças a Deus está bem graças a Deus mas livramento do Senhor livramento do Senhor você está se cuidando? a gente fez uma série aqui sobre saúde tem gente que nem veio para a igreja é mas foi um recado do céu nosso corpo é o tempo do Espírito Santo o que é que você está fazendo com o tempo do teu Deus isso é muito sério isso é muito sério tem coisa que Deus não faz porque nós não temos saúde para suportar você quer ser o presidente da tua empresa? se você não tiver equilíbrio emocional você não suporta três meses no cargo você quer liderar em alta escala você quer estar no alto escalão? se você não tiver estabilidade emocional sabedoria para decidir você não dura muito tempo não irmão porque funções desse nível de tensão precisam de equilíbrio de estabilidade e que o Senhor nos torne uma igreja cada vez mais saudável amém? fisicamente emocionalmente espiritualmente nos relacionamentos e na família amém? diga graça é salvação graça é capacitação mas em último lugar uma igreja contagiante cultiva um ecossistema que sustenta o avivamento vamos ler os versos 24 a 26 ele era um homem bom cheio do Espírito Santo e de fé e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor então Barnabé foi atar sua procura de Saulo quando o encontrou levou-o para Antioquia assim durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram uma considerável multidão em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez irmãos ao mesmo tempo que Barnabé ficou impactado com o avivamento que acontecia em Antioquia ele ficou preocupado porque ele pensou assim e na hora que o culto acabar e quando o avivamento quando o mover passar será que eles vão permanecer em Deus? será que eles vão continuar? ele estava preocupado ele sabia que era necessário um ecossistema que cultivasse e sustentasse o avivamento pastor o que é um ecossistema? um ecossistema tem a ver com os ambientes relacionamentos princípios e valores que fazem parte da sua vida diária você sabia que o ecossistema sempre vence? sempre vence o ecossistema sempre vence os ambientes que você convive as pessoas com quem você se relaciona e os princípios e valores que norteiam a sua vida sempre vão vencer sempre vão vencer é por isso que eu sempre digo um crente que tem mais amigo fora da igreja do que na igreja alguma coisa está errada porque a gente se aproxima de quem a gente mais se parece de quem a gente mais se parece é uma verdade é uma verdade então o que que Barnabé fez? eu vou criar um ecossistema para sustentar esse avivamento o que que sustenta o avivamento? primeiro a presença de Deus diga a presença de Deus quando ele chega em Antioquia e ele vê o que estava acontecendo ele tinha certeza a presença de Deus está nessa igreja está nessa cidade então se tem a presença de Deus tem avivamento sabe o que ele faz depois? ele como um grande líder ele assume a liderança daquela igreja Barnabé já era frutífero ele era um homem bom cheio de fé e do Espírito Santo e não tem como você ser um cristão contagiante e avivado se você não estiver debaixo de uma liderança frutífera você precisa estar debaixo de uma liderança frutífera isso é fundamental então tinha a presença de Deus e uma liderança frutífera depois Barnabé entende que sozinho ele não ia conseguir cuidar daquela igreja sabe o que ele faz? ele vai buscar Saulo o perseguidor ele busca Saulo para discipular Saulo e para discipular a igreja ele empodera alguém para empoderar sabe qual é o nome disso? discipulado mais um componente do avivamento no ecossistema do avivamento tem presença de Deus tem liderança frutífera e tem discipulado você está me acompanhando? então sabe o que eles fazem? o que está faltando? está faltando palavra então eles criam uma EBD da época do Léo eles criam uma escola de ensino quem eram os professores? Barnabé e Saulo cara eu queria ser dessa escola eles dão uma ordem aqui todo mundo tem que se matricular na escola do avivamento senão não vai servir na igreja não ele dá uma ordem e eles passam um ano inteiro envolvidos naquele ecossistema presença de Deus liderança frutífera discipulado ensino da palavra e sabe o que mais que tinha ali? comunhão da igreja deixa eu te falar uma coisa sabe por que que alguns crentes são inconstantes? porque estão ignorando componentes indispensáveis para um ecossistema de avivamento tem gente que lê bíblia mas não faz parte de igreja eu não sei como é possível ler a bíblia e não ser parte de uma igreja não sei que bíblia está lendo não tem como comunhão é um princípio é uma ordenança não deixemos de nos reunir como igreja conforme o costume de alguns ainda mais enquanto se aproxima o grande dia ah eu não sigo o homem eu sigo a Cristo engana-se você que pensa que é possível ter uma vida plena com Cristo sem ter relacionamento com pessoas porque muitas coisas que Deus faz da nossa vida Ele faz através das pessoas diga pessoas pessoas são importantes para que você seja frutífero na tua vida cristã isso é fundamental tem gente que está na igreja vem todo domingo lê bíblia ora mas não tem comunhão com a igreja não está na célula não tem profundidade não tem relacionamento está ignorando um princípio fundamental nós não acreditamos numa vida cristã bem sucedida feliz completa se eu não tenho comunhão com os meus irmãos aliás você sabe que nós vamos morar junto para o resto da história não é melhor te aprender a conviver é melhor eternidade fala para o teu irmão vou ter que te aturar mesmo então vamos tomar uma saída depois do culto vamos resolver é assim para sempre nas moradas celestiais ou seja sabe o que mais que Barnabé fez o texto diz que quando ele chega lá muitos se convertem ao evangelho ele estimulou a evangelização no ecossistema que sustenta o avivamento tem presença de Deus tem liderança frutífera tem discipulado tem ensino da palavra tem comunhão e tem evangelização deixa eu te perguntar desses seis componentes tem algum que está faltando na sua vida? porque se tem algum que está faltando na sua vida hoje é dia de você decidir que vai acrescentar esse componente na sua história e assim eu tenho certeza que aquilo que você receber de Deus você não vai perder você vai continuar recebendo você vai crescer Deus vai potencializar a sua vida você será cada vez mais íntimo dele cada vez mais usado por ele e o nome dele vai ser glorificado na sua vida eu creio nisso e sabe qual foi o resultado desse avivamento sustentado? a igreja de Antioquia se tornou mais importante que a igreja de Jerusalém e o apóstolo Paulo que assume a presidência dessa igreja assumiu a posição de apóstolo especial de Deus no lugar do apóstolo Pedro sabe por quê? porque houve continuidade dica continuidade querido eu tenho certeza que nós já somos uma igreja contagiante amém? mas também tenho certeza que Deus está só começando o que tem para fazer em nós através de nós nós precisamos cultivar esse ecossistema aqui nós precisamos valorizar a presença de Deus você sabe que Deus está aqui querido? se tem alguém no celular pelo amor de Deus como é que você fica no celular com a presença de Deus aqui? com Deus falando contigo aqui eu nem sei se tem mas falei se tem talvez não tenha mais né? não vai ter mais a presença dele está aqui você tem liderança você tem pastoreio você tem discipulado quem aqui tem um discipulador uma discipuladora específica? levanta a mão deixa eu te perguntar se você está procurando ele porque se você não está você está negociando está ignorando algo que faz parte do ecossistema e a gente fica assim ai Deus eu acho que é o diabo me atacando por isso que as coisas não acontecem ei o diabo é um derrotado Deus nos deu autoridade para pisar sobre serpentes escorpiões Jesus é a maior autoridade do mundo espiritual e ele mora dentro de mim dentro de você o diabo tem que bater em retirada mas muitas vezes porque nós negociamos o inegociável ele encontra espaço para gerar destruição na nossa vida não negocie não negocie não negocie não negocie continuidade você precisa tomar uma decisão hoje o que é que você precisa acrescentar na tua vida como um cristão você precisa ir para a célula vai nessa semana você precisa orar mais ore mais você precisa de discipulado procure o seu discipulador eu sou discipuladora nessa semana procura ele procura ela eu procurei o meu essa semana fiz meu discipulado eu tive a alegria de pregá-la na conferência atitude mas nas outras pregações eu estava na primeira fileira ali anotando no celular não é bem assim mas estava anotando estava ali sabe por que? porque eu não vou fugir do ecossistema eu quero viver tudo o que Deus tem para mim e se eu viver tudo o que Deus tem para mim você também pode viver tudo o que Ele tem para você então querido eu quero orar com você nesse momento feche seus olhos se você puder eu quero orar com você